Gostoso, né? Você entrar numa loja super luxuosa, assim, ser servido com champanhe pra comprar aquele super sofá e aí depois de algum tempo, o que acontece? Acabou o sofá, desabou. Quer saber? Bom mesmo é você poder comprar o seu sofá de qualidade, acompanhar o processo de fabricação, saber do que é feito. E é assim, esse é o diferencial da Santa Paula Estofados, né César? Isso aí. Aqui a gente acompanha o processo de fabricação, sabe como é feito o material que é usado, né? Isso, tudo feito sob medida. Com a máxima qualidade. Aqui a gente tem uma peça do sofá, que é o assento, tudo de percinta elástica italiana, com mola, madeira de eucalipto. Incrível. Percinta, tudo esticado na máquina, tá? Tudo com qualidade. A madeira que vocês usam é a máxima qualidade, não tem perigo de quebrar, isso é sensacional, né? Isso aí. Gente, pra você que é arquiteto, designer de interiores, tem um atendimento super especial pra você, tudo feito sob medida, e você que é consumidor final, pode vir esse mesmo processo que a gente tá fazendo aqui, que você tá acompanhando aí na TV pelas imagens de todo o processo de fabricação, você pode fazer isso aqui, sim, pode acompanhar. Quando eu disse pra você que você vai acompanhar cada processo de como é feito, de como tá sendo fabricado o seu sofá, eu tô dizendo que você pode sim acompanhar isso aqui. Pode sim. Inclusive, se você encomendar um sofá e você quiser vir acompanhar como tá sendo feito o seu sofá, pode, você vai saber exatamente o material que tá sendo usado no seu sofá. Essa é a Santa Paula Estofados, esse é o diferencial. Preço justo, qualidade máxima no seu estofado. Qual que é o endereço de telefone daqui, César? Aqui é a rua João Santa Rosa, 658 Jardim São Luís, Americana, rua da Feira de Carro. Telefone? Telefone 3648-7001. Vem conhecer a Santa Paula Estofados, aqui você tem sofá de qualidade e com preço justo. Isso aí.